No canal de todos os esportes você vê todos os treinos da Fórmula 1, os livres e os classificatórios. Vem o Bahir, Orixano, dominou, Orixano vem com ela, faz a fita, a galera gosta, hein? Bola por dentro, pecto do Flamengo, os três primeiros. Não dá descanso, o Vasco, abertura, Jair chegou, então Orixano... Levantamento para a grande área, a bola sobrou, Alex Teixeira, bate... Que louco, Orixano, assim, que é o sotaque da região, né? Olha ele aí, tentou passar, chega bem a marcação. Miranda sai tocando, Orixano, escapa bem, acelera, opa... Cartão Barão para o jogador do 9,5. Eu acho que o Alex Teixeira produz mais. Vamos ver qual será a opção do Barbieri para o Cláudio. O Levantamento está lutando, está tentando, e teve uma participação muito boa. Para enfrentar o Fluminense, que tem um toque de bola muito bom, eu acho que a função é do Alex Teixeira. Orixano meteu na área, bola fechada, corte feito. Foi o Juninho, outro volante revelado pelo Vasco. Então o Vasco deve contratar para essa posição. Jogos aqui do Campeonato do Nova Iguaçu, é um jogador bem interessante, hein? Mas, aos poucos, acho que o Vasco vai encontrar uma opção. Ameaçou o lançamento, buscou o Orixano, tentou o drible, caiu, insistiu, dividiu. Está em boa condição física, também me intriga, pode dizer assim, quem será o volante. Cruelizão com bicicleta. Tchau, tchau.